Agora eu destaco para vocês o caso do menino Gael. Esse caso que ganhou grande repercussão no estado do Rio de Janeiro já está a nível Brasil. O menino de apenas 3 anos morreu em consequência de espancamento. Você sabe, a madrasta dele, que já está presa, é a principal suspeita do crime. O Conselho Tutelar participa dessa nossa reportagem e disse que lamenta o fato de ter chegado tarde nesse episódio. Veja. Na rua em que Gael morava, em Casimiro de Abreu, no interior do estado do Rio, o sentimento é de tristeza e revolta. Muitos ainda se perguntam sobre o que teria motivado as agressões que levaram a criança de 3 anos à morte. Fiquei apavorada com um troço desse, que vi aqui de vez em quando aqui na frente, só eu não conhecia, né? Porque eu quase não fico aqui. Mas de vez em quando eu vi ela sair com duas crianças, não sei se ia para a escola, não sei se ia na rua, mas... Parecia. Está bem ela, bem com as crianças, né? É muito triste mesmo, é um bichinho indefeso, né? Os vizinhos alegam que a família era reservada e que dificilmente encontravam a criança pela rua. Esta moradora afirma que se tivesse percebido algum sinal de violência, teria acionado o conselho tutelar. A gente não via nem a criança na rua, não. A gente não via a criança na rua. Eu via a menina, né? De vez em quando, saía de bicicleta. Mas, assim, era muito reservado mesmo eles no quintal deles. A gente não via na rua as crianças. Existiam alguns atrizes entre os casais, briga, alguma coisa assim, mas entre casais, né? Que a gente escutava, mas só. Nós, como vizinhos, se tivesse visto ou escutado alguma coisa referente à criança, a gente, como vizinhança, seria os primeiros a estar fazendo alguma coisa, né? Para poder ajudar, porque é uma criança indefesa de três aninhos, né? Gael morava em uma casa nesta rua, na área central de Casimiro de Abreu, com o pai e a madrasta, desde o início do ano. Segundo a família paterna, o menino havia sido retirado de uma situação de vulnerabilidade vivida com a mãe, enquanto morava em Saquarema, na região dos Lagos do Rio. O pai conseguiu, na justiça, a guarda do filho. Mas a mudança do menino terminou de forma trágica. Segundo o laudo da necrópsia, Gael Lucas Machado Marchon foi vítima de espancamento. Ele sofreu asfixia mecânica por broncoaspiração e contusões hemorrágicas em três órgãos. O Carlzinho era um menino alegre, feliz, brincava o tempo todo, ele era sorridente, ele adorava o pai, ele vivia colado no pai. Quando o pai não estava trabalhando, aonde o pai ia, ele ia atrás. A madrasta da criança, Yasmin Alves Dias dos Santos, que estava em casa sozinha com o menino, alegou à polícia civil que ele havia sofrido um acidente doméstico ao ser atingido por um motor de caminhão que estava encostado na parede. O depoimento de Yasmin não convenceu a polícia civil. O caso ganhou repercussão e a mulher fugiu de Casimiro de Abreu, o que reforçou a suspeita sobre ela. A polícia pediu a prisão preventiva de Yasmin, que foi encontrada em um sítio na cidade de Silva Jardim, a mais de 10 quilômetros do local onde ela morava. A gente conversava com ele, eu perguntava ao meu filho, ela te bate, ele tinha medo de falar o que acontecia. Ele não falava, nunca. Se é o que ele sofria, ele não falava para mim. A madrasta, que está grávida de seis meses, foi presa, passou por audiência de custódia e está à disposição da justiça. A investigação continua. A polícia civil busca entender as circunstâncias que levaram ao crime e se o menino realmente já sofria algum tipo de violência. O pai, ao ser ouvido em sede policial, relatou que tinha conhecimento de que a madrasta, por vezes, praticava agressões contra a criança. Inclusive, ele relatou que, em determinada ocasião, ela utilizou um garfo quente para ferir o menino. Também relatou que o menino, diversas vezes, manifestou ter medo da madrasta. Diante desses relatos, nós vamos prosseguir com as investigações, a fim de ouvir familiares, vizinhos, a própria mãe da criança, para que possamos apurar todas as responsabilidades dos demais envolvidos no fato. O Conselho Tutelar do Município acompanha o caso, que chegou de forma tardia ao órgão. Segundo a conselheira, a denúncia foi feita somente depois que a criança havia chegado ao hospital em estado grave. A equipe médica realizou manobras de reanimação por 40 minutos, mas não conseguiu salvar a vida de Gael. Foi o próprio pai que levou o menino ao hospital. Qualquer tipo de denúncia que chegasse em relação a isso, poderia ter evitado essa tragédia, porque nós começaríamos a acompanhar essa família, dando um suporte psicológico para essa pessoa e essa madrasta, para o pai estar vendo se tinha alguma situação de risco social, se recebia algum tipo de benefício eventual, porque muitas das vezes a situação social, o financeiro, infelizmente, também vem trazendo muito essas tragédias. Ainda segundo o Conselho Tutelar, desde 2020 os casos deram um salto de 60%, e infelizmente Gael agora faz parte dessa triste realidade. A maioria ainda ocorre dentro de casa, em meio aos conflitos familiares. Denuncia, comunica, olha, o meu vizinho, eu tenho um vizinho lá, uma vizinha, tem uma criança assim, essa criança chora muito, ou se é um adolescente que brincava, começou a se retrair, está dentro de casa, não tem mais uma vida social, muda o comportamento, criança que não brinca, tem vários sinais. Muitas das vezes a expressão corporal de uma criança fala muito. A criança pede, ela não consegue se comunicar, mas através de um, de repente, de um movimento corporal, a gente consegue identificar que tem algo diferente. Então quem é próximo, um familiar, um vizinho, fique atento aos sinais. Gael completaria quatro anos em novembro. O sepultamento do menino ocorreu no cemitério municipal na região serrana de Casimiro de Abreu.